Olá a todos, hoje a loja colecionar, uma sequência da nossa anterior apresentação do fio da Arwen da Estrela da Tarde, vamos apresentar o display para guardares o teu fio. Este display está magnífico, representa bem a terra dos elfos e podes guardar o fio com a estrela da tarde neste magnífico display. Vamos tirar para vocês verem a beleza deste display. São ambos produtos que vêm à parte, são vendidos à parte pela loja colecionar. Produtos Novo Collection, uma própria réplica oficial da Novo Collection. Este produto, o display para guardares a estrela da tarde, vem assim. Vocês podem comprar o fio ou são mesmo pendente, é como quiserem. Vamos voltar a colocar aqui o nosso o fio, um display. É uma exposição magnífica. Este produto está disponível na loja colecionar, na loja online e pelo Facebook e Instagram da colecionar.pt. Qualquer questão, por favor, disponha uma mensagem privada ou pela loja colecionar. Obrigada a todos e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!